Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, tamo de volta aqui com o Call of Duty Mobile E a gente vai ver aqui esse novo modo, mano, que os caras lançou, vamos ver aqui Tá aqui no multijogador, é o novo modo no multijogador Que se chama, aqui em destaque, você vai entrar em destaque, tá aqui, ó Confrontação 2x2, mano, 2 vs 2 Olha que da hora, vamos ver então como é que é Mas antes, vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações Deixar o seu like, compartilhar este vídeo aqui, seja mesmo pra fortalecer o canal, beleza, meu parceiro? Bora lá então, são 4 jogadores, né, são 2 vs 2 Elimine os inimigos ou capture o objetivo da prorrogação para vencer Se o tempo acabar, o inimigo com maior PV vence Os conjuntos de armas mudam a cada 2 rodadas e não há recuperação de PV Caraca, é drama, hein, mano, vamos lá então Bora ver qual é que é dessa parada aqui Caramba, quem já jogou, deixa nos comentários aí, mano, pra gente saber as suas experiências com o jogo Com esse novo modo aqui Confrontação 2 vs 2 Bora, mano, bora, botei no modo aleatório aqui mesmo Não sei se tem como mudar de mapa ou não, mas enfim Vai começar aqui Nossa, mano, que zique, hein Bom, vamos ver, mano, vamos ver Elimine seus oponentes ou capture o objeto da prorrogação para vencer Bom, ou capturar o objeto ou eliminar os caras, né, mano São 2, então, tipo, velho Só vamos, vamos de HK mesmo Cadê, mano Tem que ir de boinha aí, ó, porque não tem essa, mano Não tem recuperação e morreu, morreu Tchau, meu parceiro 1x0 já pra nós, hein 1x0 pra nós Eu vou tentar pegar direto a bandeira lá Vocês viram que ele já Aparentemente não é tão difícil assim Mas é legal que é bem competitivo pra você fazer um contra aí contra os seus amigos Mas vamos lá, mano Tomou já Opa Já tomou Eles estão mecançando, continue lutando Cadê, mano O maluco correu, velho Não tem que pegar alguma coisa, mano Opa, tomei Putz Caramba, mano 1x1 Agora deu pra entender a parada Tem um tempo ali pra poder aparecer pra capturar Trocou de arma Bora O cara já botou a cara ali já, hein, meu parceiro Putz Um tiro só, mano Como assim, velho Vamos ver Beleza, né Essa aí é boa Olha lá, começou 9 segundos 8 Tá aí, vencemos 2x1 Graças ao parceiro aí Não tem como escolher outro armamento Esse cara tá vindo direto por aqui, mano Caraca, mano Olha isso O cara nem tava acertando eu Ê, bug, hein 2x2 Tá bem competitivo Vamos ver o que vai acontecer, hein Bom, não tem como trocar de arma, mano Que sacanagem Vou ficar só de naif preta aqui com o sniper agora Tchau Tem mais um Acabou Beleza 3x2 Vai trocar de lado agora E só vamos Trocou de lado, hein Bora O cara já botou a cara ali Vixe Ah, mano Errei o tiro, velho Bugou tudo aqui Tô sem a luvinha, mano O que aconteceu? Ué Empatou? Não entendi Bora Opa 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 Quatro, meu parceiro Falta pouco pra gente ganhar, hein Bora Calma que é pesado Olha como o cara anda com o bagulho Pronto Volta só mais um Ah, mano Não acredito Quatro a quatro, mano Tá bem equilibrada a partida, hein Falta só mais duas aqui Eita, bexiga Agora vai, hein Minha mão tá suando, mano Não tá dando muito certo Bora Ah, de novo, mano Nossa Agora é Perder já era, hein Vixe, voltou a mesma arma Ah, que mentira Que mentira Mas beleza Faz parte do jogo Então tá aí, pessoal Mano, até que é interessante É daorinha pra jogar com um parceiro mesmo aí Com Com alguém que você já joga há bastante tempo aí Eu acho bem legal Divertido É Mas poderia ser um pouquinho O mapa um pouquinho maior ali Com Com mais jogadores Com quatro jogadores Acho que ficaria até bem interessante Mas enfim, mano Tá da hora o jogo Tá bacana o jogo Dá pra jogar de boa E é um novo modo, né Então Pra começo Tá bom E tá aí, mano Os caras Venceram a gente aí Foi, ó Não faz muito ponto ainda 700 720 São poucos pontos Que conseguem aí No Confrontação 2x2 No cage Bora então Aqui ver se a gente ganhou alguma coisa Beleza Beleza A gente não ganhou nada Vamos sair aqui Mas tá aí, ó Pra você que quer jogar Então é o modo multiplayer Multijogador, né No caso E aí tem aqui No destaque Confrontação 2x2 E também Vou fazer um vídeo depois Aqui, ó Tem esse aqui, ó Um tiro Uma baixa Também É um outro modo aí Bacana pra se jogar Beleza Então é isso aí, família Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa nos comentários Que vocês acharam aí Se gostou Se não gostou Opinião sobre o jogo Enfim É nós, tamo junto Que Deus abençoe você e sua família Até o próximo vídeo Valeu, droide aqui Fui